Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Desde 2017, a UFPR oferta disciplinas transversais para os cursos de pós-graduação. São conteúdos ministrados a todos os alunos dos programas, o que permite o estudo de um mesmo tema sob a ótica de diversos campos do conhecimento. Essa semana, uma aula inaugural marcou o início de mais uma etapa. Metodologia de pesquisa científica e escrita acadêmica em inglês são as disciplinas transversais ofertadas aos programas de pós-graduação da UFPR no segundo semestre de 2019. A Universidade realizou nesta quarta-feira o evento de abertura e também a aula inaugural das disciplinas no auditório do Cifloma, no campus do Jardim Botânico. A UFPR TV transmitiu ao vivo a abertura e também a aula do professor e reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Rodrigues Curi Halal. Essa ideia de fazer o plebiscito é estratégia, de verdade. Primeiro porque o plebiscito é uma expressão de democracia em situações como essa. Quero, portanto, dar as boas-vindas a todos para essa disciplina, uma disciplina que nasce a partir de uma demanda dos pós-graduandos sobre pesquisa científica e atendendo a essa demanda e talvez indo muito além dessa demanda, uma disciplina que não apenas trabalha com diferentes alunos de diferentes áreas, mas também por diferentes discussões acerca do que que seja pesquisa, do que que seja conhecimento, diferentes professores. Se vocês forem notarmos, hoje a Universidade Federal é uma das maiores universidades do país. Nós temos aproximadamente 90 cursos em funcionamento e essa disciplina é administrada 90 vezes. Ou seja, à medida em que nós passamos a reunir os alunos, de ofertar isso, como a professora já colocou, com diferentes perspectivas e com diferentes visões, a disciplina é uma formação bastante ampliada e, de fato, trazer à frente os nossos melhores professores, as nossas melhores qualidades, para que nós possamos dar um processo sólido de formação na pós-graduação. As disciplinas transversais são ofertadas a todos os alunos dos mais de 80 programas de pós-graduação da UFPR, permitindo que pesquisadores dos mais variados campos possam trocar conhecimentos e partilhar abordagens diferentes sobre o mesmo tema. Ao todo, foram ofertadas 500 vagas, sendo 200 presenciais e outras 300 para acesso remoto. Apenas alunos inscritos terão acesso à transmissão online. Além dessa disciplina, que realmente é um exemplo, a forma como ela está sendo gerida e ofertada, tem sido um exemplo para outras universidades do país que nos olham com respeito que o sucesso do trabalho é sendo realizado, mas, para enfrentar a crise, a reitoria junto à BRG tem, desde o ano passado, aberta de tais internos, buscando financiamento próprio para que a pesquisa continue. Essa disciplina transversal, que promove essa discussão tão interessante, esses diferentes olhares em termos de pesquisa, que é tão proveitoso para quem está numa área, olhar, enfim, como a abordagem pode acontecer em uma outra área, e, sobretudo, potencializar para os programas uma disciplina como essa, de metodologia, inclusive, remotamente, inclusive, desdobrando tudo isso, com todas as condições tecnológicas, como é uma satisfação para a nossa universidade apresentar esse grande sucesso. A organização Núcleo Curitiba é responsável por fortalecer a imagem do movimento Empresa Júnior junto à sociedade e ao mercado. E, na próxima sexta-feira, no dia 23 de agosto, o Núcleo Curitiba vai realizar um evento que pretende aproximar essas empresas e suas soluções aos empreendedores e responsáveis por empresas do mercado. É o evento Interliga. E hoje, o FPR Notícias recebe a Gabriele Lima, assessora da presidência do Núcleo Curitiba. Seja muito bem-vinda, Gabriele. Obrigada. Então, para começar, explica para a gente qual é a programação desse evento. O evento vai começar a uma da tarde, na sexta-feira. O primeiro momento do evento vai ser a rodada de pitch, em que as empresas júniores poderão apresentar as suas EJs, poderão apresentar seus produtos, o que elas oferecem. O segundo momento é um Fast Consulting mais um Coffee. O que é Fast Consulting? Fast Consulting é uma metodologia de consultoria rápida, onde as empresas poderão conversar individualmente com os convidados do evento e sanar dúvidas e até sugerir projetos para que o negócio deles fique melhor. E quem são os palestrantes que participam? Serão oito EJs, oito empresas júniores, e elas têm os cursos de Engenharia, Administração e Economia da UFPR. As engenharias são das mais variadas, tem Engenharia Química, Elétrica, Mecânica, Engenharia de Produção e daí teria o curso de Administração e Economia. E quem é o público-alvo? Quem é que pode participar desse evento? Empreendedores de Curitiba ou proprietários de empresas ou startups. E para finalizar então, Gabriele, onde acontece o evento, o horário? Tem valores? As pessoas que vão participar e que vão estar nesse local, no evento, elas precisam pagar alguma coisa? Tem alguma inscrição anterior? Tem inscrição, sim. As inscrições são gratuitas, então qualquer pessoa que gostaria de ir lá conhecer as nossas IJs e conhecer melhor o seu negócio, pode se inscrever de graça. O evento começa a 1 da tarde, vai até as 6 da tarde e será no auditório de sociais aplicadas ali no Campus Botânico da UFPR. Legal, Gabriele. Obrigada. E agora, se você ainda não sabe o que fazer no final de semana, confira as dicas da nossa Agenda Cultural. Hoje é o último dia para aproveitar o Festival Literário Litercultura 2019. O tema do festival desse ano é Fronteiras e retrata questões políticas, sociais e humanas relacionadas aos refugiados. O evento acontece na Capela Santa Maria Espaço Cultural, próximo ao Teatro Guaíra, e tem uma programação com gastronomia, apresentações de música e poesia, performance, mostra de cinema e venda de livros. E até o dia 24 de agosto, o Museu Oscar Niemeyer recebe a exposição Integra. A exposição é dividida em cinco sessões e permite uma experiência interativa sobre o desenvolvimento do Brasil. As informações podem ser conferidas em painéis explicativos, vídeos, maquetes, jogos e óculos de realidade virtual. O horário de funcionamento do museu é das 10 às 18 horas, de terça a domingo, e a entrada custa R$ 20,00. E nos dias 17 e 18, sábado e domingo, a Cinemateca de Curitiba exibe o filme O Mundo dos Vampiros, na seção 35mm. O filme mexicano pertence ao gênero de terror e foi produzido em 1961. O ingresso é gratuito e a classificação indicativa é para maiores de 12 anos. Em novembro, a UFPR Litoral realizará o terceiro Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Serão três dias de um grande evento na temática e o prazo para inscrição de trabalho se encerra nesse domingo, dia 18 de agosto. O evento terá intercâmbio e troca de informações entre docentes, profissionais, pesquisadores, estudantes de graduação e pós-graduação. A realização é do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável e você encontra mais informações no site do evento, que é esse que está aparecendo aqui na tela. E parece que o sol resolveu aparecer no Paraná nesse final de semana. Confira na previsão do CIMEPAR. Nesta sexta-feira, o tempo fica estável no Paraná. Céu aberto na maior parte do estado, com temperaturas elevadas na parte da tarde. Em Toledo, a mínima é de 11 graus e máxima de 25. No sábado, o frio perde força de vez e o dia é de sol em toda a região. Mínima de 8 graus e máxima de 24 em Curitiba. O domingo segue ensolarado, com mínima de 17 e máxima de 27 graus em Matinos. Estão abertas desde segunda-feira as inscrições para o vestibular do curso de Licenciatura em Letras Libras, da UFPR. São 36 vagas, sendo que 26 são reservadas a estudantes surdos. O curso forma professores da língua brasileira de sinais. A habilitação começou em 2015 e a primeira turma se formou no começo desse ano. Atualmente, o curso tem 230 alunos matriculados. E as inscrições seguem abertas até às 5 da tarde do dia 11 de setembro. E a taxa tem o mesmo valor do vestibular da UFPR, mas com processo diferenciado para a seleção. Mais informações no site nc.ufpr.br. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima!